Opa galera, aqui é o Nona Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Crafting! No episódio passado eu consegui dois cavalos lindos, pra verdade dois não, foi só um cavalo. E hoje, vocês me deram uma dica bem interessante de pegar Dromedário. É, Dromedário, pra quem não conhece, é aquele que parece um camelo. Mas a gente só encontra no deserto. Eu encontrei no deserto na última vez, naquela viagem que eu tava fazendo, bem longe. Eu não sei se eu consegui encontrar hoje, mas torça, 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 pra que eu possa realmente encontrar hoje nesse episódio, tá? E depois, pros próximos episódios, eu quero ver também, eu quero fazer alguma coisa, uma casa no mar, naquele mar ali. Porque no mar, galera, a gente pode encontrar alguns peixes interessantes, assim, baleia, tubarão. E eu vi que vocês estavam pedindo, lá no grupo mesmo da família Nandes, quem não conhece o grupo, dá uma conferida, tá na descrição do vídeo. É um grupo lá no Facebook, a gente conversa, a gente printa coisa, interage bem mais lá. E quem quiser conversar e também dar dicas, podem entrar lá no grupo e falar comigo por lá, tá? Com isso, galera, eu vou fazer depois, pros próximos episódios, uma casa aqui no oceano. Vai ser bem da hora. Mas hoje, bora lá caçar dromedário. E, gente, conto demais com o apoio de vocês, deixa aquele likezão. YouTube, o último episódio, o YouTube bugou pra caramba. Quem não viu, dá uma conferida, vai estar no cardzinho aqui em cima da minha cabeça, tá? E compartilha pros seus amigos, que ajuda pra caramba, o canal tá crescendo absurdo. Muito obrigada a todos, todos, todos os Nandes que estão ajudando o canal a crescer, tá? Então, bora lá caçar esse dromedário. E aí, galera, agora é o seguinte, vamos pro lado aonde tem deserto. Eu sei que pra aquela região ali, tem deserto. Pra aquela outra região ali, tem muito mar. Eu não sei. E aquela outra região pra cá, eu não sei se tem deserto. Eu não lembro. Vamos dar uma conferida, que faz muito tempo que eu não vou por ali. Eu tô com algumas coisas que dá pra gente aventurar hoje. Não bate a cabeça, por favor. Se eu bater a cabeça, eu vou morrer. Ok. Eu tô com um cavalinho aqui. É o... Esqueci o nome dele de novo. É o cavalo de fogo. Cavalo de fogo. Eu não lembro se daquela região ali tem. Sério, eu não lembro. Eu sei que essa região tem muita montanha, tá vendo ali? Muito montanha. Quero ver se eu passo pra uma região bem melhor. É que se aqui tiver um deserto mais fácil, vai ser legal. Qualquer coisa, eu vou ter que voltar e ir pro outro lado. Ah, aqui que foi aquela região que eu tentei encontrar algumas coisas na neve, né, galera? Ah, tem ali, ó. Ui, pera. Pera, 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 cavalo. Pera, pera, pera. Porque aqui, se você passar, você vai morrer. Aqui, eu vou morrer, né, pra verdade. Eu tenho que vir por aqui, ó. Tem que ser de pouquinho. Porque se eu subir aqui de uma vez, eu morro. Já sei, galera. Eu não vou de cavalo, eu vou chamá-lo. Fiquei mais certeza. Vem cá, cavalinho. Vem pra cá. Só falta ele ir pro lado errado, né? Hã? 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 Vem cá. Tem comida gostosa pra você aqui. Tô pegando aqui sem querer, mas tem comida boa. Uã? Tem um pouco de deserto. Nem é tanto assim. Uai, cadê o cavalo? Oh, mas é solceiro demais. Vai ficar lá nas piranhas, vai. Eu evitei de pular aí por causa das piranhas. Aí, o que você faz? Vai nas piranhas. Bonito, cara. Bonito. Por enquanto, nem piranha não. Eu teve muita sorte. Muita sorte. O que é aquilo ali? Parece que é um porco. Um javali. Vem, vem, vem. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui um dromedar. Ah, uma outra coisa que vocês falaram também pra mim, que eu quero testar. Eu não testei. Que dá pra gente usar o cacto como combustível. Vem cá, cavalo. Vamos. Vem. Isso. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de cacto. Eu vou testar isso depois. ver se realmente é o melhor combustível. Lógico que não é o melhor combustível que carvão. Mas dá pra usar da mesma forma que dá pra usar também folha. Mas acaba muito rápido. Eu não sei se isso aqui acaba rápido. Ah, olha lá. Tem um deserto muito grande ali. Ah, não. Dá pra ir sim. Bom, tá bom. Ixi. Oh, vem aqui. Vem aqui, vamos, vamos. A gente tem um caminho muito longo pra gente fazer. Percorrer ali, ó. Olha a água que tem ali. Não, 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 não. Esse lugar aqui é muito ruim por causa disso. Tem muita água. Como é que faz pra passar por outro lado? Eu não sei, galera. Eu não sei, mas eu vou tentar. Ah, dá pra passar por ali. Ah, mas tem um monte de árvore aqui. Espero que eu não bata a minha cabeça. Ó. Até então, tá de boa aqui. Subir aqui tranquilo. Ok, vamos devagar. Quase que eu bata a cabeça. O que é aquilo ali? Um monte de... Lobo, corre, 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 corre. Que eu não tô a fim de pegar esses lobos aqui, não. Olha que da hora, gente. Aqui tem um lugar muito bom. Ixi, eu não tô com roupa de frio. Ali já é bioma de gelo, tá vendo? Pera aí, é de gelo, não é? Ou é tudo areia? É gelo aquilo ali? Uai, que estranho. É uma partezinha gelada e outra não. Gostei. Deixa eu pegar aqui comida aqui pra mim. Comi? Comi, delícia. Ih, vai começar a anoitecer, galera. Eu tenho aqui... Deixa eu ver. Aqui. Pra onde eu fico de noite? Corre, cavalo, corre, cavalo. Eu preciso de um lugar. Já sei. Vai ser aqui mesmo. Faço aqui. Tá ok. Vou fechar tudinho aqui. Vai, 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 vai. Tem que ser rápido, galera. Quando o sol começa a descer, anoitece muito rápido. Vamos, vamos, vamos. Aê, galera. Eu acho que é muito mais rápido assim do que da outra forma, hein? Eu tô achando que fica cavando. Beleza. Agora é só a gente cavar aqui uma cova. Aqui. E dormir. Será que tem alguma cova? Me falar em cova? Será que tem? Ah, nem vou aventurar, galera. Tá bem de noite agora. Hora de dormir. Ah, que sono bom. Tem um monte de bicho aqui, galera. Ih, eu deixei meu cavalo do buraco. E lá pode ter bicho. Esqueci de colocar tocha, gente. Ah, tá doidinho pra sair, né? Beleza. Ainda bem que não apareceu nenhum bicho aqui dentro dele. Ufa. Ah, acabou. Deixa eu pegar aqui, né? Porque olha o tantão de bicho ali, galera. Eu tenho crafting table? Tenho. Eu vou craftar aqui. Eu preciso de... Ah, eu tenho aqui. Ah, eu tenho um pouquinho de coisa pra cá. Eu até tava esquecendo. Pronto, galera. Fiz minha pá. Porque sem pá fica muito difícil. Muito difícil tirar toda essa terra raiada aqui. Tem que fazer pá. Uma pá decente. O que é aquilo ali, gente? Olha o tanto de bicho. Cavalinho. Ó. Avestruz aqui é muito fácil achar avestruz. Ah, muito fácil. Na outra vez que eu tava doidinha pra caçar, se eu soubesse que aqui daria mais do que lá. Porque lá perto de casa deu também. Eu tive muita sorte de encontrar. Ela aparece do nada. Ah, vamos lá, galera. A gente precisa achar um dromedário. Não sei se vai ser fácil. Talvez a gente vai precisar dormir mais vezes aqui. Ó, por enquanto eu não tô vendo nada. É, eu acho que uma grande chance se a gente não encontrar aqui é deitar e dormir de novo. Nossa, que tanto de avestruz, hein? Uxi. Bom que lá em casa tem bastante avestruz. Vamos tentar achar também túmulo? Hum, 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 hum. Eu não encontrei. Não encontrei nenhum dromedário. Isso não é bom. Isso é horrível. Tata, 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 tata. Vamos afastar um pouquinho? Às vezes ajuda também. Que lugar bonito é esse? É até bom explorar por aí. Vai, cavalo. Tô com pressa. Nossa, que lugar lindo é esse? Diferente. Que que é isso? E eu achei um outro cavalo. Cavalo tem, mas dromedário não. Ó, dois cavalos bonitos esses. Esse que é parecido com aquele que eu peguei. Hum, só que não tem nenhum cavalinho branco. E eu esqueci, galera, de pegar a sela. Que que eu faço? Eu preciso de sela. Eu vou matar aqueles bichos lá. Se não me engano, eu acho que eu preciso de fur. Ou é do outro que eu preciso? Eu acho que eu vou ter que matar o urso. Eu acho que é o urso que eu preciso. Eu esqueci de pegar. Tá, vamos voltar aqui. Ah! Nossa, quase que você foi, meu amigo. Quase. Vamos sair daqui. Aquele lugar ali é muito alto. Não, eu tô vendo tanto cacto aqui. Eu tava gravando Fantasy World agorinha. E eu tava precisando de bastante cacto. Eu tô vendo tanto cacto assim. Ai, que vontade de pegar. Mas não preciso disso. É muito engraçado. Lá eu realmente precisei. Pra quem viu o vídeo, vai entender. Olha! Olha só o que eu encontrei. Olha só o que eu encontrei. Uma tumba. É só andar um pouquinho que a gente consegue encontrar. E essa aqui é toda chulosa, hein? Vai ter nada aqui nesse troço. Chulosa pra quê? Tem nada. Nada, nada, nada. Não, vamos sair daqui. Mais um dia, galera. Prendi já o meu cavalinho. Eu não consegui. Mais um dia sem conseguir achar o dromedário. Vamos ver se no próximo eu vou conseguir. Vamos cavar aqui. E dormir, por favor. Dromedário, vem até mim. Nossa, galera. Deu muito certo. Deu muito certo. Gente, olha só. Que demais. Que demais. Que demais. Deu muito certo. Volta aqui, cavalo. Ah, filho. Cadê? Aqui, ó. Vem cá, cavalo. Vem pra cá. Não suma de mim. Peraí, só tem um dromedário aqui? Tem dois. Beleza, tem dois. Eu esqueci de trazer... Sela. Isso é um lado muito ruim. Eu não tenho sela. Só tenho desse cavalo. Eu precisava de uma sela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso matar... Ai, o que eu faço? Matar... O leão não dá nada. Eu queria um urso. Cavalinho, vamos dar uns rolés por aí? A gente precisa achar algumas coisas, hein? Mas a gente não pode sair muito de perto deles. Ou a gente tenta levar... Só que, galera, levar assim... Jogando é muito ruim. O melhor é com sela. Não sei se teria como com sela. Eu nunca testei. Eu nunca coloquei sela no dromedário, pra vocês terem ideia. Mas já ouvi dizer que tem como. Já ouvi dizer... Ai, 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 gente. Não tem urso por aqui. Ah, vamos tentar levar aqui. Por enquanto. Se tiver urso no meio do caminho, a gente pega. Caso contrário... Ó, eu posso jogar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Peraí. Afi, gente. Ah, eu tenho que me ajeitar aqui. Peraí. Cadê o outro? O outro tá lá longe. Tô falando, esse negócio vai dar muito certo, não. Tinha que ter me preparado. Peraí. Ó. Aqui. Vem. Peguei. Isso. Vai. Vem, vem, vem. Acho que ele tá me empurrando, ó. Eu vou jogando. Isso, corre o cavalo. Pega. Não deixa ele comer, não. É só comida. Vamos levando. Vamos levando, galera. Eu acho que eu vou conseguir, hein. Eu tenho que levar pra cá. Gente, que muvuca. Sai daqui. Nossa. Não, vai comer meu capim. Sai. Vaza, vaca. Vaza, vaza, vaza. Eu não quero vaca, não, galera. Olha aí. Olha a muvuca. Bom, pelo menos se os bichos da noite matarem as vacas, pra mim vai ser de boa. Mas tá complicado, gente. Eu nem sei se eu tô perto ou tô longe. Acho que eu tô muito longe. Ah, não brinca, galera. Não brinca, gente. É... É lua. Os lobisomem. E agora? Pera aí. Eu vou ter que cavar um lugar pra eles ficarem. Pera aí. Com certeza. Tem que cavar aqui. Nossa, tá muito escuro. Eu não tô vendo nada. Beleza. Ai, 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 ai. Olha o que aparece aqui. Nossa, galera. Ah! Não, lobisomem! Sai! Lobisomem! E agora? Eu tenho que salvar pelo menos um aqui. O que eu faço? Ah! Sai, bicho! Tô com fome! Come! Vem cá! Vai, cavalo. Vem pra cá. Galera! Falta morrer aqui. Vai! Fica aí, fica aí, fica aí. Eu tenho que cavar aqui. Eu tenho que mexer nas coisas. Vamos, 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 vamos. Ainda bem que eu tô com... Sai, bicho! Vai morrer agora. Vem cá! Precisava das suas coisas. Nossa, precisava da pele dele. Vixe! Cadê ele? Cadê? Aqui! Nossa, galera. O que eu faço? Ah, tem um outro urso aqui. Tô quase morrendo aqui. Outra medalha aqui. Tem dois! Os dois estão aqui. Sai, vaca! Vaca tá tentando me matar aqui. Literalmente. Vixe! Vai! Vaza! Nossa! Quase que eu morro! Quase, 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 quase. Quase que eu consegui. Nossa! Cadê os dromedários, gente? Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa! Tá tentando por tudo me matar. Não! Não acredito! Galera, eu tava entrando em desespero aqui, sem saber aonde era a minha casa. Eu lembrei aqui, ó. Esse lugarzinho eu lembro que eu passei por aqui. Mas eu não sei direito os outros lugares. Nossa, eu pensei que eu tava um monte de bicho atrás de mim. É... Eu não sei aonde era, onde eu me meti, sabe? Anda, corre! Eu não sei se eu passei por ali, se eu fui por ali ou não. Sério mesmo, eu não lembro. Eu não lembro direito as coisas. Ah, eu passei por ali sim, eu tenho certeza. Eu lembro que eu passei ali na água e passei pela... Aquela parte do deserto. Já sei até pra onde eu vou. Galera, encontrei dromedários. Será que são eles? Acho que não, gente. Não é. Eu tô perdida. E cansada ainda. Não para de... Ah, será que... Eu acho que é aqui sim. É aqui sim, galera. É, foi onde eu parei. Peraí. Ou não? Não, eu não sei onde eu parei. Por que que tem um lobisomem ali de manhã? Ah, bom. Onde é que eu parei, galera? Eu não lembro. Bom, os dromedários estão ali. Ah, é aqui mesmo. Ah lá. Eu tô vendo ali, ó. Uhul! Será que as minhas coisas estão aqui ainda ou sumiram? Que sorte, galera. Que sorte. Tá, o cavalo eu consegui. É, as minhas coisas não estão aqui, né? Ok, o cavalo eu consegui. Beleza. Beleza, o cavalo eu consegui. Já é uma grande ajuda. Os meus itens foram embora todos. É, eu acho que indo para aquele rumo ali, eu volto para casa. Será que eu vou conseguir, galera? Será que eu vou conseguir? Bom, eu vou dar esse aqui para ele, que eu acho que ele deve estar com muita fome. E, galera, eu vou voltar para casa. Vou tentar voltar para casa, mas vocês só veram isso para o próximo episódio. Gente, deixa aquele likezão, galera. Eu pensei que eu ia perder tudo, apesar de que eu perdi. Eu pensei que eu ia perder até o cavalo. Mas, os dromedários ainda estão ali. Então, eu tenho chances. Deixa aquele like. Compartilhe com seus amigos também. Me ajudem, gente. Me ajudem. Muito obrigada pelo apoio de toda a família Nandes. Se você não for inscrito no canal, se inscreve clicando aí no avatar à esquerda. E assista os outros vídeos abaixo. Vamos nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. E fui!